O funcionamento do Fundo Nacional sobre a Mudança do Clima e a Situação das Políticas Ambientais estão em debate no Supremo Tribunal Federal. O governo federal foi chamado para apresentar como estão sendo aplicados os recursos e quais ações tem feito para preservar o meio ambiente. Vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima foi criado em 2009 para financiar projetos, estudos e empreendimentos que minimizem os impactos das mudanças climáticas no Brasil. A audiência pública convocada pelo ministro Luiz Roberto Barroso discute a aplicação dos recursos nos últimos dois anos. Essa é uma audiência para nós obtermos dados, informações e diferentes pontos de observação de um problema. O ministro do Meio Ambiente foi um dos convidados. Segundo ele, o governo está tomando todas as providências para a aplicação dos recursos do Fundo do Clima. O plano de ação já foi feito, o comitê gestor já foi empossado e os recursos já foram encaminhados ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social da ordem de R$ 581 milhões, o que demonstra que é o maior encaminhamento de recursos bienal, como se verifica normalmente de 2011 até hoje, de todos os tempos. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento também participou da audiência pública e lembrou que o Brasil utiliza apenas 30% de sua área para agropecuária, mantendo mais de 66% de seu território com vegetação nativa. Segundo ela, a preservação também é uma preocupação do setor, que precisa atender exigências legais e do mercado. Somos um dos únicos países do mundo capazes de responder simultaneamente a dois grandes desafios globais das próximas décadas, garantir a segurança alimentar e a sanidade e conservar o meio ambiente. De acordo com o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o governo está empenhado em proteger o meio ambiente. Faremos, tenho certeza, a redução do desmatamento, buscando, sobretudo, os responsáveis pelo financiamento do crime organizado florestal, outra faceta do crime organizado. A audiência pública termina hoje. Também estão sendo ouvidas autoridades e órgãos públicos, organizações sociais e institutos de pesquisa, além de representantes de empresas.